Bem-vindos de volta, um breve recap então dos primeiros dois episódios. Em abril desse ano, decidi vir para os Estados Unidos em busca de emprego, chegando em Atlanta, onde no aeroporto reviraram todos os meus pertences, tiraram tudo que eu tinha na mala, reviraram tudo, inclusive as meias. Chegando em Los Angeles, explorei a região de Hollywood, onde eu conheci um ator, ou pelo menos eu acho que ele era um ator, e consegui achar uma banheira para fazer xixi. Pode ser algo bem complicado quando você está caminhando nas ruas de Los Angeles. E agora, o episódio 3. Esse aqui é o famoso teatro chinês. O que é, velhinho? Agora sim, achei o filho. Achei o próprio. Tchau, lixinho. Winning! Aqui temos uma sequência boa. Os Supremes. Sofia Loren. Paul Lima. Vim aqui falar com o gerente da Fogo de Chão, Fogo de Chão Beverly Hills. Isso é uma coisa importante para brasileiro que vai para o exterior. O importante é achar emprego nas churrascarias ou em estabelecimentos comerciais que são vinculados com a cultura brasileira, né? Então, como eu já tenho um passado aí de ter trabalhado na Fogo de Chão, eu tenho contatos. E para mim, para mim é uma facilidade. Então é bom assim, quando eu estou visitando, falar com o pessoal. Estou fazendo um vídeo diário aí e já vou mostrar um pouco do restaurante. Aqui é o bar. Aqui está fechado. Ah, bonito, né? Sim, lá em Cellar. Está em caquilinha da May, não dá para o frizz. Não pode fazer, não pode ter feito o site de serviço, né? Ah, tem que já ir pronta na mesa. Já em uma das mesas bem passadas. Sim, é bonita, né? Ah, eu fiquei um pouco aí de gaúcho-chefe lá em São Francisco. Mas foi lá em Moema que eu me queimava valendo nessa churrasqueira aí, velho. Isso é esquenta, não tem jeito. Esse cabo aqui é mais incêndio do calor. Só porque esse aqui não esquenta tanto. Esquenta um pouquinho também, né? Porque aqui é mais incêndio do calor. Aham. Vai vir a joadeira nova. Já está, na verdade, eu vou instalar a segunda-feira. Já pegou o outro, não deu tempo de falar na rotatividade. Sim. Porque eu vou instalar a segunda-feira. Pô, você está com um staff grande aqui, cara. E nesse período a rotatividade é maior ou menor ou igual? Minha equipe aqui está 90% de função que estava ali na pandemia. Sim, foi bom, né? Sim, foi bom. Eu não contentei mais gente que precisava mais gente, mas foi bom. Trescendo bem. Tá achado, se você me interessa amanhã. Tudo bem? Tranquilo, só conhecendo aí. Tranquilo. Sei que vai estar tudo 10 aí. Top dele, beleza. Vai preparar amanhã, 500 pessoas vão amanhã. Ah, já tem 500 de reterna? Tem mais de 500, domínio da 500, não toque. Hoje vai dar... Olha os famosos enroladinhos de bacon aí. Hoje vai dar mil, pessoal. Vai dar mais de mil o dia todo. É. Pô. Gente, você vai ter um reclamo. Pô, Faco, tudo bem? Você comeu um churassco lá, hein? Oi? Você comeu um churassco com nós hoje? Cara, eu acho que até vou, velho. Mas é que... É que de noite não tem aqueles gaúcho-lanches, né? Eu tô aqui meio que num budget também, né? Ai, já gostou. Ok, obrigado. Podia deixar aqui de comer um pouco também, né? Depois dessa visita. O cara vai pra uma churasscaria e come coxinha de galinha e prato de salmão. Hum, o que que é isso? Show. Mais uma, acho que... Ah, tá. Por que não, né? E já era. Obrigado. De nada. Obrigado. Obrigado. Esse fogo de chão aqui performou muito bem por conta que eles conseguiram usar o espaço do estacionamento deles aí pra servir aos clientes, né? Então, quando as normas exigiam que fechasse pelo lado de dentro, eles puderam continuar funcionando pelo lado de fora, né? Servindo o churrasco dos clientes aí no estacionamento deles. Essa é a torre do Destrath. E aqui tu pode ver os reis de Vegas.